Olá, meus amigos, amigas, aqui quem vos fala é o professor Legene Mirhan, muitos já me conhecem, eu sou sociólogo, professor de sociologia, fui professor universitário durante muitos anos, mais de duas décadas, e hoje dedico-me exclusivamente a aprofundar alguns estudos e pesquisas no cenário internacional e escrever livros. Estou escrevendo o meu décimo livro nesse momento. O que me faz vir aqui a gravar esse vídeo é essa polêmica que saiu que o ensino de sociologia e filosofia prejudica o rendimento dos estudantes do ensino médio em matemática. Um verdadeiro, assim, absurdo que eu quero aqui refutar, mas para que isso possa ser feito com bastante fundamentação, eu quero fazer um pequeno histórico dessa luta nacional que nós travamos no Brasil, Brasil, efetivamente, desde 1997, que foi vitoriosa em 2008. Portanto, quase 11 anos nós levamos no país inteiro para poder fazer valer a própria LDB, né, que é de 1996, né. Eu queria mostrar para vocês, entre os meus vários livros, esse aqui é o de 2004. Esse livro que eu fui organizador, escrevi por vários colegas, ele foi publicado antes da obrigatoriedade que foi em 2008. Portanto, ele é uma experiência anterior que conta a luta, conta a trajetória, conta as experiências dos estados que já eram obrigados ou por leis estaduais ou por normas administrativas das secretarias ou pelos normas dos seus conselhos estaduais, né. E este outro livro aqui é o meu livro mais recente, o meu nono livro, ele é de 2015, que também eu sou organizador e publico com vários colegas sociólogos que tiveram ou um papel preponderante na luta da obrigatoriedade ou são pessoas que têm estudos e pesquisas referentes à implantação, como é que isso anda no Brasil inteiro. Então, todo mundo sabe, né, a LDB é de 20 de dezembro de 1993, que é a lei 9.394, né, ela foi assinada no governo Fernando Henrique Cardoso. Ela, a lei LDB que saiu da Câmara não é a mesma LDB que foi aprovada pelo Senado. Houve muitas modificações, claro, depois ela voltou para a Câmara, etc., mas o grande artífice dessa, da redação final da LDB é o professor saudoso, o senador Darcy Ribeiro, é um trabalhista histórico, era do PDT, já falecido há muitos anos, né. Essa legislação, essa lei de diretriz e base da educação nacional, no seu artigo 36, tinha uma redação que do nosso ponto de vista, dos sociólogos brasileiros e dos professores de filosofia, era uma redação bastante clara, e dizia assim, os egressos do ensino médio devem demonstrar conhecimentos de sociologia e filosofia, com S maiúsculo, com F maiúsculo. Para qualquer cidadão mediano, não precisa ser professor, pesquisador, autor de livro, para saber que o legislador queria que os egressos, os formados no ensino médio, tivessem conhecimento de sociologia e filosofia, e para ter conhecimento de sociologia e filosofia, é preciso ter a disciplina de sociologia e filosofia. Isso era uma coisa bastante básica, mas o modelo neoliberal, que era forte a partir da posse de Fernando Henrique, em 1995, que tinha aquela tucana de alta plumagem, Guiomar Namo de Mello, como presidente do Conselho Nacional de Educação, eles tiveram outra interpretação, eles diziam que a transversalidade, ou seja, outros professores de outras disciplinas poderiam ensinar sociologia e filosofia, não precisaria ter a disciplina. Isso foi uma batalha que nós travamos para ser vitoriosos. Tivemos que alterar a redação do artigo 36. A primeira tentativa foi já em 97. No começo de 97, com a nova Câmara, a nova Câmara, não, o deputado Padre Roque, que era do PT do Paraná, ele é sociólogo e é filósofo, ele apresentou um projeto, um projeto de número 3.178, ele é de 1997, que dava uma redação clara, é obrigatório o ensino de sociologia e filosofia no ensino médio. Esse projeto, eu era, nessa época, a LDB de dezembro de 96, eu tinha sido eleito, novembro de 96, um mês antes, eu tinha sido eleito presidente da Federação Nacional dos Sociólogos do Brasil. Posteriormente, eu viria a ser também, em 2007 até 2010, presidente do Sindicato dos Sociólogos do Estado de São Paulo, que é o maior sindicato do país. Bem, nós tramitamos quatro anos essa lei. Ela foi aprovada na Câmara dos Deputados por unanimidade, foi para o Senado e, em 2001, quatro anos depois, numa disputa muito grande, ferrenha, vencemos por 40 a 20, mesmo tendo orientação do governo, Fernando Henrique, o líder do governo era esse senhor que todos conhecem, de triste memória, chamado Romero Juca. Eu estava na galeria, quando ele, então, pede a palavra e encaminha em nome da liderança do governo para que a base do governo votasse não a esse projeto. Nós, por um momento, achamos... As galerias não estavam lotadas, evidentemente, mas tinham vários professores de Sociologia e Filosofia. Por um momento, nós achamos que estava tudo perdido, mas vencemos a batalha. 40 a 20. E foi para a sanção presidencial. E adivinha o que o príncipe dos sociólogos, que me perdoem a ironia, Fernando Henrique Cardoso, adivinha o que ele fez? No dia 8 de outubro do mesmo 2001, o dia que Ernesto Che Guevara foi, inclusive, preso, em 67, na Bolívia, ele veta integralmente a lei. Foi, assim, um banho de água fria, foi um... Bem, mas nós não desistimos, voltamos aos estados, fizemos a luta, apresentamos leis estaduais que obrigam o ensino em praticamente todos os estados. Alguns estados governados por governadores mais progressistas sancionaram essas leis ou fizeram aprovar nos seus conselhos estaduais de educação as normas que obrigavam, que é o que nós chamamos da via administrativa da implantação. Muito bem. 2003 é a posse de um operário como presidente da República, do meu ponto de vista, o melhor presidente da história do Brasil, que hoje é um preso político, um preso de guerra. Mas esse não é o nosso assunto principal, mas eu quero dizer que este operário será ele, será o governo dele que irá, então, fazer essa profunda mudança no ensino médio que foi a alteração do artigo 36. O que aconteceu? Em 2003, uma nova Câmara dos Deputados, bastante mais arejada, mais progressista, com a posse do Lula presidente, o deputado socialista do Maranhão, doutor médico Ribamar Alves, apresenta um novo projeto, porque o anterior tinha sido vetado, arquivado. O projeto dele era bastante claro, incisivo. Fica obrigatório o ensino de Sociologia e Filosofia a todos os estudantes no ensino médio. Então, a nova redação do artigo 36, ela é bastante incisiva. Também esse projeto tramita na Câmara, é aprovado por unanimidade, e vai ao Senado, que é, por fim, então, aprovado também por unanimidade. Esse foi o projeto número 1641, de 2003. Bom, esse período, aí depois nós, então, vamos ter, então, a sanção. Esse projeto vira a lei número 11.684, assinada no dia 2 de junho de 2008. O nosso presidente Lula estava em viagem ao exterior. Quem assina formalmente é o vice. Foi o vice José Alencar, mas sob a orientação do ministro Fernando Radar, com quem eu tive sete vezes, pelo menos, durante esses anos dessa luta, quando ele era ministro do governo Lula. Ou seja, é uma orientação do governo. O ministro Radar fez de tudo para nos ajudar a aprovar essa alteração. Isso causou um impacto muito grande. Agora, aí depois, o que nós tínhamos na época, nós justificávamos, e está nesse livro aqui, eu conto isso em detalhes, nós tínhamos, assim, algumas pesquisas que o próprio jornal Globo, em 2001, noticiou, eles faziam estudos sobre o desempenho dos alunos nessas provas que avaliam o ensino médio, etc. E aí, a comprovação era bastante clara. As escolas que adotavam sociologia, quando ela não era obrigatória, em 2001, 2002, eram as escolas que tinham o melhor desempenho dos seus estudantes nessas provas. E também haviam outras pesquisas, mas que mostravam que professores de sociologia e filosofia eram os professores mais queridos nas escolas. Isso aí é também documentado e pode ser obtido aí na internet. Muito bem. A partir de 2009, vira, então, uma realidade no país esse ensino. 30, 35 mil escolas passam a ter sociologia e filosofia em todas as escolas e em todas as séries. Essa é a vantagem dessa lei. Só que, evidentemente, a lei não detalhou quantas aulas por ano. Duas? Uma? Então, tem estados que cumprem a lei, claro, todos cumprem, mas adotam uma aula só. É quase impossível você passar conteúdos com uma aula semanal, mas a maioria adota duas aulas. Agora, a realidade é que, até 2009, quando a lei efetivamente entra em vigor no primeiro semestre letivo desse ano, dos 27 estados do Brasil, 21 estados, os maiores, apenas seis menores, 21 estados no Brasil já obrigavam o ensino de sociologia, ou seja, a lei nacional praticamente referendou, legitimou, legalizou o que já era uma realidade em todos os estados. Então, bem, aí veio a proposta desse governo golpista que derruba uma presidente legitimamente eleita a doutora Dilma Rousseff, esse governo golpista de 2016 para 2018, esse governo fez, na verdade, desfez tudo aquilo que em 13 anos antes de progresso, de melhorias para esse país foram feitos. Praticamente tudo foi desfeito. E um dos aspectos, eu não vou comentar esses outros aspectos, um dos aspectos foi a chamada reforma do ensino médio, e eles cantam de galo que foi uma grande vitória. Eu quero aqui também fazer um comentário para chegar nessa onda que fizeram aí que a pesquisa dizia que sociologia e filosofia prejudicam o ensino de matemática. Absurdo. Mas veja, a reforma do ensino médio que eles fizeram, os golpistas, e a propaganda dele dizia que eles não estavam retirando sociologia e filosofia do ensino médio. Não, não estavam. Ela continua obrigatória. Não é verdade. Não é verdade. A reforma feita no ensino médio cria as chamadas cinco áreas de competências, de áreas da ciência, áreas de ensino, como se fosse o antigo clássico, científico, normal, profissional, as pessoas que estudaram na década de 50 e 60 lembram disso. O ensino médio, de fato, ele era separado em áreas, mas ao fazer isso e separar em cinco áreas, apenas uma das áreas, eles mantêm a obrigatoriedade. Ou seja, o aluno que vai para o dia querer ser engenheiro, ele não estudará sociologia e filosofia. O aluno que um dia vai optar por o ensino médio mais biológico, vamos dizer assim, vai querer ser médico, ele também não vai estudar sociologia e filosofia. Então, grosso modo, nós podemos dizer assim que sociologia e filosofia ficaram confinados em uma parte, ainda não saberia dizer que percentual é esse, do ensino médio. Portanto, não é mais uma realidade que era antes com a legislação anterior que era obrigatória. Isso é uma violação da legislação brasileira. Não se pode fazer uma reforma dessa envergadura, da forma como eles fizeram, sem discussão com a comunidade estudantil, com os professores, com as suas entidades, e com a sociedade, como nós fizemos para implantar a sociologia e filosofia. Nós tivemos apoio da CNBB, nós tivemos apoio da ABI, da OAB, de todas as centrais sindicais, nós tivemos um apoio unânime de todos os segmentos da sociedade brasileira. Mulheres, negros, movimento de reforma agrária, movimento de comunitário, jovens, estudantes, a UNE, a UBS. Foi uma anonimidade. O Conselho de Reitores, o CRUB, todos apoiaram. Foi uma grande vitória, uma grande vitória. Agora, eles então reformam esse ensino e, de forma sutil, eles dizem que não retiraram a obrigatoriedade, mas a obrigatoriedade, de fato, fica circunscrita a apenas um pedaço dos alunos matriculados no ensino médio. Para concluir esta fala, eu queria comentar essa pesquisa absurda que foi divulgada de que o ensino de sociologia e filosofia atrapalha o desempenho dos alunos em matemática no Enem e em outras provas que avaliam o conhecimento das escolas médias, dos alunos matriculados nas escolas médias. Bom, o que eles fizeram? Eles compararam a partir de 2009 esse rendimento e como 2009 foi o ano que efetivamente as duas disciplinas humanísticas, sociologia e filosofia passaram a vigorar por força da lei, eles então têm uma tese de que isso significou diminuição na carga de matemática e de português, que era o maior espaço no ensino médio são disciplinas e a carga horária que fica com matemática e português. Também não é verdade, não é verdade. Nós fizemos aqui em São Paulo vários estudos e São Paulo foi o último que obrigou, mas nós conseguimos até com apoio de deputados, com apoio do... E o Conselho Estadual de Educação de São Paulo não apoiou. queria que São Paulo descumprisse a legislação nacional, que é aquele núcleo duro do Tucanato, espero que esteja nos seus últimos estertores desses 24 anos que eles infernizaram o nosso Estado, mas São Paulo foi o último que implantou, mas implantou em todas as séries, com duas aulas em todas as séries, sem tirar de matemática, de português, eles fizeram ampliação da jornada, da carga. Bom, e aí, como é que eu refuto esse absurdo dessa pesquisa? A partir de 2009, Sociologia e Filosofia já estavam presentes de forma obrigatória há alguns anos, por aquilo que eu já falei das leis estaduais ou normas administrativas, em mais ou menos 80% a 90% das escolas no país. Portanto, não houve a legislação só referendo aquilo que já era uma realidade nacional. Então, isso é uma mentira absoluta. E, para dar um final e conclusão, eu, como eu imaginaria, que eu não precisaria mais lutar pela volta à democracia no Brasil. E aí, me vi caindo numa realidade onde eu constato que nós teremos que fazer tudo de novo, porque vivemos hoje numa ditadura, num estado de exceção, nós, então, hoje nós, a constatação que eu faço é que nós vamos começar de novo a luta pela obrigatoriedade de sociologia e filosofia em todas as escolas. porque, no área do ensino, o retrocesso é tão grande quanto foi na área do petróleo, quanto foi na área dos direitos trabalhistas e outras áreas mais que este governo impopular, ditatorial, serviçal dos Estados Unidos acabou fazendo no Brasil. Vamos começar de novo, vamos à luta, estou à disposição de vocês para palestras, para esse livro meu está em segunda edição, já está à venda, vocês podem adquiri-lo no meu site pessoal, que é www.legione.com.br Tá bom? Obrigado, um abraço para vocês, boa semana.